Calado no passeio Bandeirolas enfeitando carrafas de jitirana O maçapê se alterando em nuvens de poeira Amanhã tem tristeza, pouca coisa na mesa Cupina, curmeira, bandeirolas no chão Calado no passeio, sentado na solidão A comida tá na mesa, cai cupim da cumieira Amanhã tem movimento, bandeirolas enfeitando carrafas de jitirana O maçapê se alterando em nuvens de poeira Amanhã tem tristeza, pouca coisa na mesa Cupina, curmeira, bandeirolas no chão E aí Amém. Amém.